Olá, nessa aula vamos falar como as plantas se defendem. Os objetivos é descrever as formas de defesa das plantas contra as variações do ambiente e contra o ataque de patógenos. Caracterizar respostas estruturais de plantas submetidas a estresses bióticos e abióticos. Identificar barreiras de resistência encontradas nas plantas. Caracterizar e classificar as funções das estruturas secretoras presentes nas plantas. Descrever os diferentes tipos de estruturas secretoras. Caracterizar os tecidos e as células vegetais encontradas em uma estrutura secretora. E relacionar as funções das diferentes estruturas secretoras das plantas. Se não correr, será que o bicho pega? Você sabe que as árvores não se movimentam, não é mesmo? Estão presas no solo. De que maneira então se alimentam? Será que você ainda lembra? Claro, as árvores retiram do ambiente os nutrientes necessários. Através de suas raízes, absorvem água e sais minerais do solo. Mas, esse solo pode estar contaminado, não é mesmo? Com metais pesados e outras substâncias tóxicas. Então, como fazer para evitar essa contaminação? Esse potássio, fósforo e nitrogênio, correndo entre as raízes. Durante a fotossíntese, as plantas retiram CO2 do ar. Concorda? Mas, esse ar também pode estar contaminado com poluentes e gases tóxicos, não é mesmo? Como as plantas fazem para evitar essa contaminação? Veja, elas precisam de CO2 e expelem água e gás oxigênio. Assim como os animais, as plantas estão sujeitas a agressões causadas por diversos fatores ambientais, como, por exemplo, falta de água ou mesmo excesso de luz. Agora pense, como as plantas resolvem todos esses problemas? Como fazem para se proteger de todas essas agressões? Lembre que as árvores não podem sair do lugar. E mais, você já prestou atenção em como as plantas são atacadas por vários tipos de parasita? Não? Então, vamos observar a afinidade de seres que podem ser encontrados em uma árvore. Você sabe o que é isso? São líquens. Líquens é simbiose de um organismo formado por um fungo, o micobionte, e uma alga, ou cianobactéria, o fotobionte, que crescem sobre troncos e galhos de árvores. Como resultado de um metabolismo, liberam substâncias corrosivas que podem prejudicar as árvores. Eu sou a alga. Eu sou o fungo. Vamos fazer uma parceria e formar um líquen. Vamos subir um pouco, além do tronco. Vamos ver o que se esconde entre os galhos das árvores. Você conhece essa planta? É conhecida como erva de passarinho. A planta recebeu esse nome porque se espalha com a ajuda dos passarinhos. As sementes eliminadas mais tarde junto com as fezes. Você sabia que é uma planta parasita? A erva de passarinho suga a seiva das árvores e pode causar até sua morte. Essa é a erva de passarinho. Você já notou que algumas folhas, às vezes, estão cheias de bolinhas? Então, vamos ver. Você sabe o que é isso? São galhas. Galhas ou secídios são estruturas que se originam em determinado órgão de uma planta, em resposta ao ataque de organismos indutores que podem ser vírus, bactérias, fungos, nematódeos, ácaros ou insetos parasitas. Você já ouviu falar? Muitos insetos adultos utilizam as plantas para colocar os seus ovos. Observe no vídeo. Como isso acontece? As galhas são uma reação de defesa das plantas. Essa estrutura se desenvolve depois que os insetos colocam seus ovos. Vamos ver. Mas o que será que tem dentro dessa galha? Está curioso? Então, vamos visualizar. Acabamos de ver o inseto colocando seus ovos em uma folha. Não foi? O que será que se desenvolveu desses ovos? Vamos ver. Olha só. São larvas. Até parece com aquele bicho da goiaba, não é mesmo? E agora? Você já sabe o que são galhas? Após a postura, os ovos dos insetos crescem e originam larvas. E essas árvores se transformam em novos insetos. Muitas vezes, essas galhas são comparadas a tumores. E o que mais podemos encontrar? Vamos ver ainda outros insetos que prejudicam as plantas. Lembra-se das lagartas? As lagartas se alimentam diretamente das folhas. Com o seu apetite voraz, podem destruir completamente uma árvore. Vamos ver no vídeo. É assim que as lagartas se alimentam. Você já ouviu falar dos pulgões ou piolhos das plantas? Não. São insetos diminutos do grupo dos afídeos. Veja no vídeo. Esses insetos são considerados pragas para a agricultura. Sabe por quê? Se alimentam sugando a seiva de plantas. E se desenvolve em grande número nos caules, folhas, gemas, flores, frutos e raízes. Esses são os pulgões. Mas como as plantas não podem correr atrás de seus inimigos, de que maneira se protegem? Ficou curioso? Vamos ver. Mecanismos de defesa. Que armas as plantas usam para se defender? Acabamos de ver que as plantas possuem muitos inimigos na natureza. E como não pode fugir deles, acabaram produzindo, ao longo da evolução, um arsenal de defesas. Vamos ver. Muitos desses mecanismos de defesa são compostos químicos produzidos pela própria planta. Mas, além das defesas químicas, as plantas também desenvolvem várias estruturas de defesa física. Quer conhecer alguma dessas defesas? Sempre ouvimos dizer que nossa pele é uma proteção para o nosso corpo, não é mesmo? E nas plantas? Que órgão constitui uma barreira contra as agressões externas. Olha, nossa pele, que é esta, possui a camada da epiderme. E derme. Epiderme. E derme, não é mesmo? Veja, as plantas também possuem uma epiderme, que é esta, formada por várias camadas de células. Por que será? Claro, proteção. Uma das funções da epiderme é a proteção contra a desidratação, concorda? Então, esta é a epiderme e a derme. E a epiderme das plantas. Mas que parte da nossa pele funciona como uma armadura? Quem protege o nosso corpo das agressões do meio ambiente? Uma camada de células é queratinizada. Esta é a parte de células queratinizada, que é a camada de células mortas, que tem como função impermeabilizar e proteger o organismo das agressões do meio ambiente. Será que nas plantas também tem essas células? Nada disso. As plantas possuem outro tecido de proteção. Na periderme, que é o tecido das plantas vasculares com crescimento secundário, encontramos o suber, que é este, que é o tecido vegetal de proteção mecânica, é a planta impermeabilizante, que substitui o cortex das plantas vasculares com crescimento secundário. É a casca das árvores, como por exemplo, temos a cortiça. Este tecido vegetal protege contra as agressões mecânicas e é impermeabilizante. É a casca das plantas linhosas. Você acha que parece com a nossa pele? Então, este é a periderme e este é o suber. E contra o excesso de luz? Como as plantas se defendem? Pense. Quando você toma o sol, tenha o cuidado de passar filtro solar. Isso é muito bom. O filtro solar protege nossa pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Você já percebeu que mesmo passando filtro solar, depois de alguns dias de sol, a pele muda de coloração? Então, dizemos que a pele ficou bronzeada. Mas por que isso acontece? Você já ouviu falar de melanócitos ou melanina? Na camada basal da epiderme, encontramos células chamadas melanócitos, que são essas. Células dendríticas que produzem a melanina, substância que protege o DNA das células contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas. Quando nós expomos ao sol, a radiação ultravioleta estimula a síntese de melanina, compostos protéicos, cuja principal função é a pigmentação e proteção de pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta nos melanócitos. Esse processo é popularmente conhecido como bronzeamento. Você já notou como as pessoas apresentam diferentes tons de pele? Você sabia que a cor da pele é originada por substâncias denominadas pigmentos melânicos? Os pigmentos melânicos compreendem dois tipos de melanina. A eomelanina, que é a coloração amarronzada e preta, e a feomelanina, que é a coloração amarela e vermelha. Qual será a chave dessa grande diversidade? A cor da pele é definida pelo tipo de melanina e é a quantidade produzida. Essa quantidade varia de pessoa para pessoa, sendo definida como fotótipo. Fotótipo é a caracterização da pele quanto a sua coloração e reação à exposição solar. O fotótipo de uma pessoa é definida geneticamente. A atividade dos melanócitos pode produzir um tipo predominante de melanina. De acordo com as diretrizes atuais, existem seis fotótipos de pele. Quanto mais melanina a pessoa produzir nos melanócitos, que são esses, mais escura será a sua pele. Por outro lado, quanto mais a epiderme é escurecida, mais a pele está protegida dos raios ultravioleta. Assim, a pele negra tem uma grande capacidade de proteção natural, já que contém mais melanina. E você, como está a sua proteção? Então, essa é a melanina e os melanócitos. No caso das plantas, será que também tem melanócitos e melanina? Claro que não. As plantas têm um outro tipo de pigmento. Veja só essa folha, tomando o sol numa boa. Será que não precisa passar um filtro solar para se proteger? Nada disso. As plantas produzem uma outra maneira de se proteger do sol. Vamos analisar. Observe a coloração das células do mesófilo. Mesófilo é um conjunto de tecidos parenquimáticos nas folhas das plantas, posicionados entre as epidermis superior e inferior dessa folha. Bem diferente da cor verde que estamos acostumados a ver, não é mesmo? Por que será? As folhas de sol produzem uma quantidade maior de pigmentos no interior de suas células. A antocianina, que as antocianinas são pigmentos responsáveis por uma variedade de cores atrativas e brilhantes de frutas, flores e folhas que variam de vermelho vivo ao violeta e azul. E os carotenoides, que são os pigmentos responsáveis pelas cores amarelo, alaranjado, vermelho e verde nos alimentos. Os carotenoides mais comuns são o beta-caroteno, o licopeno, a luteína e a xeaxantina, que funcionam como verdadeiros filtros solares. Mas será que as folhas não possuem nenhuma outra barreira de proteção externa? Você se lembra dos tricomas? Não? Vamos analisar agora. Certamente, você já viu pequenos pelos ou pequenas escamas nas folhas ou nos caules de algumas plantas, não é mesmo? Vamos ver de perto. Lembrou agora que são tricomas? Esse é o tricoma. Isso mesmo, são expansões da epiderme. Essa é a epiderme. Sabia que os tricomas podem apresentar formas variadas de gancho, escama? Vamos conhecer algumas delas. Então, essa é a epiderme e esse é o tricoma. Veja acima as fotomicrografias em microscopia eletrônica de varredura de diversos tipos de tricoma. Sabia que, dependendo da forma, os tricomas podem exercer diversas funções? Proteção, absorção, redução de transpiração. Vamos conhecer algumas dessas funções. Você conhece a barba de velho? É uma bromélia epífita, planta que vive sobre outras plantas. Essa bromélia pode crescer sobre pedras e até mesmo nos fios de rede elétrica. Você já deve ter visto algumas dessas por aí, não é mesmo? Mas como essa planta epífita faz para absorver água? Está tão longe do solo. Note como as folhas são pequenas e cobertas por pelinhos. Esses são os pelinhos. Você sabe o que são? São tricomas. Esses pelinhos são tricomas que ajudam a planta a absorver água. Sabe como? Assim como uma bacia que pode acumular água da chuva, a forma desses tricomas ajuda a bromélia a absorver água da atmosfera. Esses tricomas são do tipo escama. Então, esses tricomas têm a capacidade de absorver água da atmosfera. E esta planta, você conhece? É o feijoeiro. Será que as folhas do feijão possuem algum tipo de proteção? São tão lisinhas, não é mesmo? Veja, as folhas do feijão também possuem tricomas. Repare na forma. Bem diferente, não é mesmo? Por que será? Os tricomas do feijão são do tipo gancho. São mecanismos de defesa de algumas plantas contra animais herbívoros. Mas existem ainda outros mecanismos de defesa produzidos pelas plantas. Você conhece esta planta? É o Comigo Ninguém Pode. Você sabe o que significa esse nome popular? Apesar de ser muito usada como planta ornamental em jardins ou até mesmo dentro de casa, o Comigo Ninguém Pode é uma planta muito tóxica, sabia? Suas folhas atraem a atenção das crianças, principalmente daquelas da fase de engatilhar, que podem levar pedaços da planta à boca. Mas por que essa planta é tão perigosa? O Comigo Ninguém Pode possui células especializadas chamadas idioblastos. Esses são os idioblastos. Dentro dessas células é armazenada uma substância, o xalato de cálcio, na forma de cristas. Vamos ver em detalhes. Esses cristais recebem o nome de ráfides. Ao serem ingeridos pedaços da planta, os idioblastos liberam as ráfides e substâncias tóxicas. Se ingeridas, seja pedaço da folha ou do caule, pode acarretar a irritação de mucosas, inchaços nos lábios e língua, dor e ardência, queimaduras no esôfago e sangramento das gengivas. Em casos extremos, pode causar até a morte. Mas não é por isso que vamos condenar a planta. Só devemos tomar alguns cuidados. Evitar que fique exposta em lugares que muitas crianças têm acesso. Afinal, isso é uma defesa química da planta contra herbivoria. Herbivoria é o consumo de tecidos vegetais vivos. Para que servem as estruturas secretoras das plantas? Você conhece essas árvores? Pense! Você já deve ter visto em outras aulas de botânica isso mesmo. São pinheiros. Árvores do grupo das ginospermas, que são as ginospermas, que são ginos, nu, esperma, sementes. São plantas vasculares com suas sementes desprotegidas, inseridas em escamas, que formam uma estrutura mais ou menos cômica chamada de pinho. Vamos observar o caule. Você sabe que gotas são essas pingando no tronco da árvore? Olha só! Um inseto. Veja! Foi aprisionado. Isso lembra alguma coisa? Você já ouviu falar de uma resina chamada ambar, que é uma resina fóssil produzida por algumas espécies de coníferas, que são plantas ginospermas da difusão coníferófita, como os pinheiros. O inseto, ao pousar o tronco de uma ginosperma, acaba sendo capturado pela resina que a planta produz. E agora? O que vai acontecer com o pobre mosquito? Vão se passar milhões de anos, então teremos um mosquito fóssil, preso ao ambar, que é esse. Ora, mas você deve estar curioso para saber por que essas plantas produzem resina. Esse é o mosquito e esse é o ambar. Pense! O que você faria no caso de um machucado? Claro, você faria um curativo. E as plantas? Será que também se machucam? Você já desenhou ou escreveu alguma coisa no tronco de uma árvore? Mas com certeza já viu inscrições como essa em algumas árvores, não é mesmo? E será que isso não é um machucado? Claro que sim! Além deste tipo de agressão, as árvores podem ser atacadas por mosquito e fungos, lembra? E como as árvores se defendem? Quando são machucados, os pinheiros produzem uma resina, que é a secreção formada especialmente em canais de resina de algumas árvores, como as coníferas. Assim, se protege ação de insetos, fungos e bactérias. O ambar é um exemplo dessa resina, só que fossilizada. Está curioso para saber onde vem essa substância? Observe essa imagem de um pedaço de caule. Você distingue um grupo de células bem diferente das outras? Sabe o que é? Lembra-se dos canais de resina das angiospermas. Esse grupo de células são chamadas de canais resiníferos, células produtores de resina. E por onde sai a resina? É por onde sai a resina que as células produzem para se defender. Quer ver como tudo acontece? As substâncias secretadas são transportadas através de vesículas até a membrana plasmática. A partir daí, são liberadas para o interior da cavidade secretora. E essa árvore, você conhece? É uma seringueira. As sementes são ricas em óleo, da madeira que extrai o latex, do qual se fabrica a borracha. A seringueira é uma árvore originada da bacia hidrográfica do rio Amazonas, onde existia uma abundância e com exclusividade. Isso deu origem ao extrativismo e o ciclo da borracha. E o que você acha que vai acontecer se cortarmos um pedaço do tronco? Que substância é essa que escorre pelo caule? Será que também é uma resina? Vamos ver que tipo de células podemos encontrar no tronco das seringueiras. Observe na imagem células grandes de paredes espessas. Os laticíferos são esses. As seringueiras produzem uma substância chamada latex, que é a secreção esbranquiçada com grande elasticidade produzida por algumas plantas como a seringueira. Quando o caule é ferido, a função do latex é cicatrizar o tecido lesado por onde fluiu. Você já ouviu falar? Isso mesmo, o latex é a matéria-prima da borracha. Produto originado do cozimento do latex. Sabe como esse produto é extraído? Quando os laticíferos são rompidos por qualquer tipo de agressão externa, deixam fluir o latex, que coagula e veda o ferimento feito na planta. Veja o que ocorre. Esse é o latex. Você sabia que o latex tem uma grande importância econômica? Não. Pense em alguns produtos industrializados que utilizamos no nosso dia a dia. Pensou na produção de borracha? Isso mesmo. O líquido viscoso e elástico que é obtido das seringueiras é matéria-prima da produção da borracha. O latex é de grande importância econômica, pois dá origem à borracha natural. De alto valor comercial. As utilizações de borracha são infinitas. Vão das borrachinhas brancas, usadas para apagar lápis, aos cabos elétricos, aos fios de tecido, aos tecidos impermeáveis, aos pneus, às cintas, luvas e tantos outros produtos. Além da seringueira, outras plantas produzem o latex. Veja que você conhece. A figueira da borracha, você conhece? Você conhece. Também conhecida por falsa seringueira. Ou seringueira branca. É fonte de borracha natural. Quando cortada, a planta derrama um latex esbranquiçado e muito viscoso, que já foi utilizado como matéria-prima na fabricação de borracha. Está vendo essa flor? É uma papoula, também conhecida como dormideira. Essa planta é originada no Mediterrâneo e Oriente Médio. Você já ouviu falar de ópio, em grego? Quer dizer suco, extraído dos frutos imaturos de várias espécies de papoulas soníferas, utilizadas como narcótico. O ópio é retirado do latex, encontrado nos frutos verdes, que são esses, da papoula. Ao se fazer cortes no fruto, obtém-se um suco, o ópio. Você sabia que muitas outras plantas produzem secreções na forma de bálsamos? Bálsamos são substâncias aromáticas liberadas por muitas plantas espontaneamente ou por ferimento. Podem ser de forma de resinas ou óleos aromáticos, que são muito usados em perfumaria e farmácia. Ou óleos essenciais, que são substâncias voláteis extraídas de plantas aromáticas, constituídas de matérias-primas de grande importância para as indústrias cosmética, farmacêutica e alimentícia. Então veja, esse é o cravo da Índia. Veja, o cravo da Índia é muito utilizado na culinária. Você sabia que a parte utilizada como tempero é o botão da flor seca? É aquele cheirinho característico de dentista. Sabe de onde vem? Vem do óleo produzido pelas folhas e flores. Com esse óleo, tem propriedades antissépticas e muito utilizado na indústria farmacêutica. Você já ouviu falar de um perfume muito famoso chamado Channel No. 5? Sabia que boa parte desse perfume vem do óleo essencial produzido por uma árvore chamada pau rosa. O óleo de aroma agradável é obtido a partir da destilação da madeira. E a canela, você conhece? Além da casca, que é essa, a utilizamos na culinária. O óleo da canela pode ser obtido das folhas por destilação. Quem não conhece o cheiro característico do eucalipto? Sabe de onde vem? As folhas do eucalipto estão cobertas de glândulas que secretam o óleo essencial, este. O óleo é extraído das folhas. É muito utilizado em saunas, na fabricação de desinfetantes e como aromatizantes de bebidas e balas. Você já usou algum desses produtos? Osmóforos e nectários. Mas por que será que a flor e a moa estão relacionados? Por que é na flor que as angiospermas depositam todo o seu potencial para garantir a reprodução, concorda? Lembra que as flores são visitadas por vários tipos de animais, os agentes polinizadores. Você sabe que tipo de atração as flores exercem sobre cada um desses animais? Será que os animais são atraídos pela cor, perfume e alimento que as flores produzem? Vamos ver. Se a atração depender do perfume, as flores podem oferecer um leque de opções. Você já se perguntou de onde vem o perfume das flores? Você sabia que as pétalas e sépalas existem células especiais chamadas osmóforos? O que você acha que essas células fazem de tão especial? Os osmóforos, que são esses, são formados por glândulas que secretam substâncias voláteis. Substâncias voláteis são produtos químicos que se vaporizam para a forma gasosa em temperatura ambiente, que evaporam com facilidade. Observe que são as glândulas. Essas são as glândulas. Sabe de onde vem o perfume que sentimos? Essas glândulas secretam pequenas quantidades de óleos essenciais. São substâncias orgânicas, puras, voláteis e extremamente potentes. São considerados a alma de uma planta. São os principais componentes bioquímicos da ação terapêutica das plantas aromáticas e medicinais. A substância produzida se espalha no ambiente e exala o perfume. Veja, assim como nós, os insetos também são atraídos pelos diferentes perfumes que as flores exalam. Mas afinal, por que será que as flores produzem perfume? Veja só o que acontece quando os insetos são atraídos pelo perfume das flores. Acabam ficando sujos de grão de pólen. E agora, entendeu o significado do perfume? Isso mesmo, o perfume é uma estratégia das plantas para atrair seus polinizadores. Formas, cores e perfume são os recursos que as flores usam para seduzir insetos e até pássaros polinizadores. Esses animais são fundamentais para que a produção aconteça. Mas será que é só isso? Pense em outras formas de atração. Os pássaros, borboletas e abelhas, além de serem atraídos pelo perfume das flores, vêm em busca do que mais? Alimento? Mas que alimento é esse? Você sabe? Lembra que as abelhas avisam várias flores antes de voltar para a colmeia? Pensou no mel produzido pela abelha, não é mesmo? Mas de onde vem esse mel? Você já ouviu falar em nécta? O nécta é substância aquosa, secretada pelos vegetais, através de glândulas especializadas. É uma substância aquosa, secretada pelas flores. Os animais, como insetos, aves e até mamíferos, utilizam o nécta como fonte de alimento. Mas, em que parte da flor é produzido o nécta? Veja que só essas estruturas, na base da flor, você consegue pensar em alguma coisa? Você já ouviu falar em néctários ou glândula nectarífera? É toda glândula em um organismo vegetal, capaz de produzir e secretar nécta. São estruturas secretoras de nécta. Geralmente se localizam na base das pétalas. Sabe por quê? Pense! Quer uma dica? Está relacionada à reprodução. Em busca do nécta, os polinizadores atraídos e seduzidos pela flor, cumprem a função de unir os órgãos masculino e feminino, gerando um novo ser. Como se vê, é na flor que tudo acontece. Imagina agora o que é possível conseguir ao combinarmos formas, perfumes, cores e poder de sedução. Já imaginou? A natureza concentrou nas flores todos esses poderes na forma delicada, harmoniosa. Hidatódeos. Durante o verão, quando a temperatura do ambiente está muito alta, beirando aos 40 graus, transpiramos muito, não é mesmo? Você sabe dizer o porquê? Muito bem! Para reduzir a temperatura do corpo, seja qual for a temperatura do ambiente, a nossa temperatura corporal se mantém sempre perto dos 36,5 graus, graças ao suor. Lembre-se, a água, ao evaporar, rouba o calor do corpo e a esfria. Será que as plantas também transpiram? Claro que as plantas também transpiram, mas é uma maneira diferente dos animais. Você se lembra dos estômatos, que são esses? São células que abrem e fecham, regulando a quantidade de vapor de água que sai pelas folhas. Viu como as folhas também transpiram? Esses são estômatos. Você sabe dizer em que situação transpiramos mais? Nos dias quentes ou nos dias frios? Claro, suamos mais nos dias quentes e úmidos. E as plantas? Lembra que a transpiração, além de diminuir a temperatura da folha, também tem o papel de puxar a água com nutrientes lá no solo? Você já reparou que o calor e o vento interferem na quantidade de água que sai das plantas? Mas por que isso acontece? Será que você ainda se lembra do que é potencial hídrico? Potencial hídrico? Diferença entre quantidade de água dentro da folha e no ar atmosférico. Então, pense em uma situação bem comum no nosso dia a dia. Essa é a temperatura. Quando está alta, quando a temperatura está alta, ela sobe a quantidade de água na sua estrutura. E quando a temperatura abaixa, a velocidade é menor. Perceba, quando a temperatura abaixa, a velocidade do transporte de água é menor. E quando a temperatura aumenta, é bem mais rápido. E no caso do vento? Quando o excesso de vento, a velocidade é alta. E quando tem pouca ventilação, a velocidade de transporte de água é menor. Por que a roupa no varal seca mais rápido no dia de sol? Ora, porque é um dia de sol, o calor faz a roupa secar. Quase certo. Em um dia de sol, o ar é menos úmido em que o dia de chuva. Você sabe o que isso quer dizer? Que o atmosférico tem menos moléculas de água, podendo comportar ainda mais moléculas em forma de vapor. A água sai da roupa, maior potencial hídrico, na forma de vapor, e vai para o ar, menor potencial hídrico. Veja, a roupa evapora. Então, se eu comparar as folhas de uma planta com a roupa, posso dizer que é um dia quente e com muito vento, as plantas transpiram mais? Isso mesmo. É que acontece com a roupa molhada, acontece com as folhas. Então, nos dias quentes e secos, as plantas transpiram mais, aumentando assim a circulação de água no chilema. Concorda? Agora, vamos pensar em uma outra situação. Nos dias frios e úmidos, quando o solo está encharcado de água das chuvas, será que as plantas não transpiram? Será que a circulação de água no chilema para? Será que isso é possível? Ora, é claro que as plantas não podem interromper o fluxo de água no chilema. O transporte da ceva bruta é muito importante na produção de compostos orgânicos durante a fotossíntese, lembra? Então, como será que as plantas fazem para perder água e manter o fluxo do chilema constante? Você alguma vez já observou gotinhas de água, como essa nas folhas? E nos dias frios? Muitas vezes, essa água é confundida com orvalho. O orvalho, em climatologia, o termo orvalho se refere ao vapor de água contido na atmosfera e que sofre condensação sobre uma superfície mais fria do que a temperatura ambiente. Mas, afinal, o que é essa água? De onde vem? Você já ouviu falar em hidatódeos? Os hidatódeos são porções de tecido fundamental das folhas, diferenciadas em glândulas e destinadas a expelir água com íos por estômatos, modificados que se encontram nas pontas e nas margens das folhas de algumas espécies de plantas. IEM é gutação. Gutação é eliminação de água em estado líquido pelos hidatódeos nas folhas. Acabamos de ver que a seiva bruta circula da raiz até as folhas, puxada pela corrente transpiratória. Mas o que acontece quando a água não pode evaporar por causa da baixa temperatura e de grande umidade no ambiente? Lembre-se de que a água precisa sair para manter o fluxo constante. Veja, a folha possui pequenas aberturas nos bordos, os hidatódeos. É através dessas pequenas aberturas nos bordos das folhas dos vegetais que em certas ocasiões saem pequenas gotas de água com sais minerais. Também são conhecidos como estômatos aquíferos. Será que você já sabe para que servem? A eliminação da água em estado líquido pelos hidatódeos e nas folhas é chamada de gutação. Acompanhe a animação. A gutação é muito comum em plantas em locais úmidos, quando a temperatura está baixa e úmida e a umidade do ar é elevada. As plantas transpiram muito devagar. Isso facilita a formação de gotículas de água nas folhas. Então, já deu para perceber que a temperatura e a umidade têm muita influência na gutação, não é mesmo? A partir do termômetro e do higrômetro, vamos controlar as condições ambientais. Veja o que acontece. Quando a temperatura aumenta, evapora. E quando a temperatura baixa, vira gotículas. Quando aumenta a quantidade de água, sai com maior velocidade. Quando diminui a quantidade de água, evapora. Glândulas de sal. Você está reconhecendo esse ambiente? Será que está pensando em um rio? Olhe bem. Repare na vegetação das bordas. Lembrou? Isso mesmo. É um manguezal. Os manguezais são ecossistemas originados a partir do encontro das águas de rios e mares, formando água salobra, água que tem mais sais dissolvidos que a água doce e menos que a água do mar. Observe como a vegetação é diferente de qualquer outro ecossistema. Plantas que crescem na água salgada. Como isso é possível? Vamos ver como essas plantas resistem a esse ambiente. Observe o vídeo. Veja como boa parte das raízes dessas árvores estão submersasas. Você se lembra de uma das principais funções da raiz? Lembrou que uma das principais funções da raiz é absorver água e sais minerais. Você sabia que as raízes das plantas dos manguezais absorvam água e sal? Mas como é possível? O sódio e o cloro são geralmente tóxicos para as células vegetais. Você sabia que o estresse salino representa um dos mais sérios fatores que limitam o crescimento? E ainda causam modificações morfológicas, estruturais e metabólicas nas plantas. Em ambientes salinos, como os manguezais, o cloreto de sódio e o sal predominante é o que causa maior dano. Esses íons agem nas células vegetais, inativando as enzimas, inibindo a síntese proteica. Coitada dessas plantas! Como conseguem resistir a essas condições? Como será que se livram desse sal que absorvem junto com a água? Lembra que as plantas perdem água na forma de vapor através das folhas durante a transpiração? Veja! Mas será que a transpiração vai ajudar as plantas do mangue nessa tarefa de eliminar o excesso de sal? Veja! As folhas estão cobertas de sal. Veja! Como essas folhas eliminam o sal? Você sabia que as folhas das plantas alófitas, que são plantas tolerantes à salinidade, absorvem o cloreto de sódio em altas taxas, acumulando em suas folhas para estabelecer um equilíbrio osmótico com baixo potencial de água presente no solo. Elas possuem, na epiderme, glândulas excretoras de sal. Vamos observar um pedaço dessa folha no microscópio para ver como são essas glândulas. Essas são as glândulas de sal, que são estruturas que secretam soluções salinas encontradas geralmente nas plantas alófitas. Uma das maneiras da água entrar na raiz é atravessando as membranas celulares. Está lembrado? Esse é o caminho simplástico. A água passa de célula a célula, sabe como? Através dos plasmodesmos. Observe como as células estão bem agarradinhas. Uma às outras. Sabe por quê? Isso mesmo. Os plasmodesmos são interligações entre as membranas de células vizinhas, criando pontes citoplasmáticas, que são junções celulares que facilitam a comunicação entre as células via simplástico. Eles funcionam como pontes ligando uma célula a outra. Para se livrar do excesso de sal, as plantas utilizam a corrente transpiratória. Vamos ver a animação. Durante a transpiração, a água atravessa as células pelos plasmodesmos e o sal é transportado junto com a água, liberando por células especiais, chamadas células secretoras, que são essas. Essas são as células secretoras. Esse movimento ajuda a planta a eliminar o excesso de sal. Veja como ocorre. Será que agora você entendeu como as plantas alófitas se livram do excesso de sal? Isso mesmo, usando o movimento de água da corrente transpiratória. Dessa maneira, as plantas secretam sal em excesso e evitam a pressão alta. Resumo. As plantas possuem a capacidade de responder adequadamente a muitos desafios impostos pelo ambiente. A planta utiliza como barreiras de resistências a parede celular, as células epidérmicas, os tricomas, as inclusões cristalinas, os compostos fenólicos e outros. As plantas respondem ao estresse biótico e abiótico, aumentando a síntese de compostos fenólicos, reações citológicas de defesa e forma camada protetora após uma infecção. As estruturas secretoras estão presentes nos diferentes órgãos e tecidos vegetais. Nas plantas são secretadas substâncias específicas, como óleos essenciais, os açúcares, que constituem o néctar das plantas, as enzimas digestivas das plantas insetívoras, o latex, de onde é extraída a borracha, da seringueira e outros. Nas plantas são encontradas células ou grupos de células que apresentam características citológicas específicas para a síntese da secreção. A secreção é um fenômeno complexo de separação ou isolamento de determinadas substâncias do protoplasto das células.